Pra quem achou que eu morri, vai tomar você Solta, solta a putaria, porra Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode cabuceta até secar o carnaval Pra quem achou que eu morri, vai tomar você Solta, solta a putaria, porra ORS 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 Pra quem achou que eu morri, vai tomar! Pra quem achou que eu morri, vai tomar!